Olá, futuros delegados e delegadas, vamos retomar então a nossa aula aqui de aspectos práticos do processo penal. Eu trago agora então a peça profissional que caiu no último concurso de delegado de Polícia Federal, que foi a representação policial por prisão preventiva. Então essa peça ela caiu no último concurso e a partir desse exercício a gente vai entender um pouco mais sobre requisitos, fundamentos e quando vocês vão manejar então a representação policial por prisão preventiva. Então vamos ao exercício aqui, a questão da prova, a peça profissional caiu na prova discursiva de delegado de Polícia Federal de 2018. Então em uma fiscalização da PRF, o Joaquim Mello foi preso ao transportar, ao transpor a fronteira do Paraguai com o Brasil, mais especificamente na cidade de Foz do Iguaçu, vocês sabem que lá em Foz tem a ponte lá da amizade, em que há um fluxo grande de produtos, mercadorias. Então ele foi preso ao transpor com expressiva quantidade de cocaína, acondicionado em um fundo falso acoplado ao veículo por ele conduzido, registrado esse veículo em nome de Valéria Costa. Em razão disso, o Joaquim foi apresentado à Autoridade Policial Federal de Foz, lá em Foz do Iguaçu tem uma delegacia da Polícia Federal, e a substância então foi apreendida, encaminhada para exame preliminar. Então aqui, como eu falei, droga, crime que deixa vestígios, tráfico de drogas, você precisa de exame pericial. E aí nós ali, como de rotina, fazemos um exame preliminar da droga, já para constatar que se tratava de cocaína pura, um total de 5 kg. Na sequência, aqui, depois desse exame preliminar, é feito um exame definitivo, né, e é guardado uma contraprova para que se conclua, né, se trata de substância aqui, entorpecente, cocaína, para instruir aqui, o laudo então, instruir o inquérito policial, o laudo de exame toxicológico. Joaquim então relatou que a droga era de propriedade de Luiz Costa, em que o veículo pertencia à prima de Luiz, a Valéria, cujo endereço foi indicado pelo autuado, o qual informou ainda que ela está em sua residência, localizada em Foz, aguardando o carregamento, para então transportá-lo no veículo até o interior de São Paulo, onde Luiz prepararia e distribuiria a cocaína. De imediato, Valéria foi localizada, franqueou a entrada, aqui ó, a gente estava falando lá de consentimento para a entrada em residência, né, então ela consentiu com a entrada dos policiais federais em sua casa, e descobriram que havia no local outra quantidade de cocaína que também seria entregue à Luiz. Bom, aqui a entrada, né, é flagrancial, então dispensa mandado de busca e apreensão, desculpa, como eu falei, porque eu estou numa situação flagrancial aqui de armazenamento de drogas ilícitas. Joaquim e Valéria, então, né, foram presos e autuados em flagrante delito, como em curso no artigo 33 cap. com comitante 35 e artigo 40, inciso 1 a 5 da lei nº 1343. Então, o início dessa investigação que se deu por alto de prisão em flagrante delito, lavrado aí pelo delegado de polícia federal, considerando as circunstâncias, né, a presença de materialidade, que é a droga aqui, e indícios suficientes de autoria, né, havia visto que o Joaquim aqui estava transportando, né, transpondo a condicionada no veículo, está em nome de Valéria, né, e Valéria, né, além de estar envolvida ali também nas questões do transporte, ela também tinha em sua casa quantidade de cocaína que seria entregue lá, né, ao Luiz, o Luiz aqui que tem uma participação, né, maior aí nessa, nessa associação para o tráfico. No interrogatório, então, né, então se lavrou, ou ser autoridade, te apresentar a ocorrência, está aqui a droga, né, está aqui o, os dois envolvidos, ele, o Joaquim e Valéria, né, e você, então, vai ouvir as testemunhas, né, vai fazer o exame preliminar na droga, e vai interrogar daí o, né, os conduzidos. Então, a Valéria foi interrogada, quando ela foi interrogada, que ela afirmou que, que ela e o Joaquim eram os encarregados para transportar a droga, né, do Paraguai e Brasil, e que 15 dias antes eles já haviam, os dois entregados ao Luiz, um carregamento de cocaína na mesma quantidade proveniente do Paraguai. Então, Paraguai e Brasil também há uma transnacionalidade desse crime de tráfico de drogas. Segundo Valéria e Joaquim, o entorpecentes estava sendo comercializado no estado de São Paulo. Então, a droga estava sendo comercializada em São Paulo, entre estados, né, interestadual. Paraná e São Paulo. No curso do inquérito e no prazo dos autos, a autoridade competente efetou diversas diligências, né, a gente viu várias diligências aqui, visando localizar o Luiz, porém, não obteve êxito. Então, o delegado diligenciou lá, não conseguiu localizar esse outro envolvido, que é o Luiz. Em razão disso, o Luiz foi indiciado nas mesmas sanções penais já citadas, procedendo-se à qualificação indireta. Então, aqui a gente viu que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, né, que vai analisar, aqui tem materialidade e tem indícios suficientes de autoria, porque Valéria e Joaquim, né, imputaram aí a participação do Luiz. Com base nisso, né, você tem indícios suficientes também para estar indiciando o Luiz. Ocorre que o Luiz, ele não foi localizado, não tem problema. Então, você qualifica indiretamente, né, faz o PIC ali para atuar a identificação criminal, e aí, né, você está também, então, indiciando, né, colocando ele na condição de indiciar do Luiz nesse inquérito, embora ele não tenha sido localizado. E aí, o delegado verificou também que ele era primário, que não tinha, né, anotações criminais anteriores. Bom, de acordo com o relato da equipe de investigação, Luiz, né, após ter tomado conhecimento da prisão dos comparsas e também do seu indiciamento nos autos, ele foge para o local incerto não sabido com a pretensão de deixar o país. Então, ele ficou sabendo, de alguma forma, aí que ele tinha sido, né, um curso iniciado no inquérito, né, que a polícia, quer dizer, estava na cola dele. E aí, ele decide fugir, se esconder, e com a intenção ainda de sair do Brasil. Valéria e Joaquim, após as formalidades lecais, foram recolhidos ao sistema penitenciário que permanecem. Então, você lavrou o alto prisão em flagrante, cumpriu todas as formalidades, o juiz homologou, né, a prisão em flagrante, e esses dois já foram recolhidos estão presos. Antes, porém, né, eles relataram a autoridade, então, além do que eles falaram no interrogatório, relataram que tinha um temor aqui por terem apontado Luiz como coautor do crime. Disseram que o Luiz é a pessoa perigosa, vingativa, tem fortes contatos na facção que comanda o tráfico internacional de drogas interestadual, né, entre Paraná e São Paulo. E aí, como eu falei, né, você lavrou o alto prisão em flagrante, o juiz em 24 horas vai fazer uma audiência de custódia aqui. Nessa audiência, as prisões em flagrante de Valéria e Joaquim foram convertidas em preventiva, então, o juiz entendeu que era necessário manter aí, preso preventivamente, a Valéria e Joaquim, para garantir da ordem pública, da instrução da penal, né, e já converteu em preventiva, os dois. No prazo da lei 11.300.3, como nós vimos lá, envolve indiciados presos, então, você tem 30 dias para relatar o inquérito, podendo ser prorrogado por mais 30, mediante pedido fundamentado. Então, você conclui nesse prazo, com farta prova da materialidade da autoria, e aí você relata esse inquérito, né, encaminha o Ministério Público, e você, aqui, né, a questão coloca, então, em apartado, você, além do relatório, você representa, então, ao juiz federal pela prisão de Luiz Costa, que é o cara que está foragido, né, que é a pessoa que está, não foi localizada e foi indiciada indiretamente. Então, vamos lá. Pra você tirar, acertar 100% essa questão, né, o que que você precisa fazer enquanto delegado de Polícia Federal? Primeiro ponto, então, que o CESP, SEBRAS vai analisar de vocês, né, você vai, então, escrever uma representação pela prisão preventiva. Nessa redação que você vai elaborar, você precisa incluir todos os elementos que compõem essa peça, então, o endereçamento, a narrativa dos fatos, fundamentação jurídica, né, da prisão preventiva e o pedido pro juiz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles vão observar de você é você trazer, né, o conhecimento dos requisitos do 312 do CPP. Então, quais são esses requisitos, né, prova suficiente da existência dos crimes, no caso ali está bem comprovado, porque tem a apreensão da droga, seguros indícios de autoria, também há ali indícios suficientes de autoria, né, tanto do transporte como do armazenamento da droga e dos envolvidos, podendo fazer menção a expressão fumus comissi delicti, ou seja, aqui a fumaça, né, de materialidade e indícios suficientes de autoria, que nesse caso há, é bastante farto. Você também tem que fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. E aqui você pode fazer menção à expressão periculum libertatis. Então, quer dizer, você tem que dizer que é necessária essa prisão, porque sem ela, né, você não vai conseguir aí aplicar a lei penal, né, há um risco aí de fuga, como foi colocado, há o risco também de periculosidade, né, em permanecer livres essas pessoas por conta da continuidade delitiva e outros elementos que a gente já vai analisar. Então, você pode usar aqui a expressão periculum libertatis, né, perigo de se manter livre nessas pessoas. E o terceiro ponto, para você tirar, acertar 100% essa questão, são os requisitos 313, inciso 1, que é o crime doloso, né, nesse caso aqui. A gente está falando de tráfico de drogas, drogas, cujas penas aí são superiores a 4 anos, é um crime doloso, e aí você tem que demonstrar isso de forma satisfatória e juridicamente consistente na sua redação. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, que eu já mencionei, só para citar o artigo, é a tua capacidade postulatória, enquanto delegado, para fazer isso. Fiz pedido ao juiz. Requisitos da prisão preventiva, então, no artigo 312, você pode representar, então, pela prisão preventiva, e esta será decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para segurar a aplicação da lei penal, quando houver, então, prova da existência do crime, nem de suficiência de autoria, que é o Fumos Comis Delict, e também de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, há um perigo aí de deixar soltas aquelas pessoas, né, raja vista todas as circunstâncias que foram apuradas ali, no alto de prisão em flagrante e na apuração, na investigação. Então, o perigo de manter a liberdade, então, você tem os requisitos aí preenchidos nesse ponto. Do 313, também, né, você vai ter que avaliar um caso prático, e ele prevê que será admitida prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. O caso aqui prático, ele nos traz a lei antidrogas, a 11.343 barra 2006. Então, vocês já estudaram, né, e vocês sabem, e o avaliador deixou uma margem aqui bem tranquila para chegar a essa conclusão, vocês sabem aqui que o artigo 33 caput, que foi o caso lá do Joaquim, né, que estava transportando, né, ele traz uma pena aqui de reclusão de 5 a 15 anos. A Valéria lá também, né, que atuava no transporte da droga, estava associada ali com o Joaquim e Luiz, né, então ela também incorre aqui, todos incorrem na associação aqui para o tráfico também, cuja pena aí ultrapassa em muito lá os quatro anos ali exigidos, então 10 anos. E aí o artigo 40 ainda tem a causa de aumento de pena, né, porque de um sexto a dois terços, porque a natureza, procedência, né, indica, evidenciam, né, que a droga estava saindo do Paraguai, vindo para o Brasil, então eu tenho uma transnacionalidade aqui, inciso 1, e eu tenho também o tráfico, né, entre Paraná e São Paulo, então eu tenho a interinstadualidade aqui, inciso 5, então eu vou ter mais uma causa de aumento. Então quanto ao requisito do 313, está bem preenchido, né, e aí vocês têm que demonstrar isso na peça para tirar em nota máxima. Então vamos lá, no item 1 lá, endereçamento. Santíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Vara Federal da Sessão Judiciária do Estado do Paraná, Subsessão Judiciária de Foz do Iguaçu. Então beleza, enderecei. Você aqui, né, um delegado, né, que faz parte da Polícia Federal, né, aqui a gente pode colocar a Polícia Federal, inclusive teve uma mudança aqui sobre a ação, questão da organização, né, do órgão, então hoje a gente fala Polícia Federal, então a Polícia Federal, por intermédio do delegado de Polícia Federal, que é o final, subscreve, no exercício dos poderes, né, e a gente viu várias prerrogativas aqui ao longo da nossa aula, conferidos pelo artigo 144, parágrafo primeiro, inciso segundo, com fulcro no 311, 12 e 13, inciso 1, todos do CPP, vem perante Vossa Excelência representar pela decretação de, aí você coloca lá, prisão preventiva, prisão preventiva, em desfavor de Luiz da Costa, devidamente qualificado pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então esse é o primeiro ponto da peça dos senhores para vocês estarem ganhando a pontuação. Aqui, como eu falei, é um caso em que eu estou trabalhando prisão preventiva, não se encaixa aqui, não se encaixa aqui na prisão temporária, tá ok? Então vamos lá, seguindo só um minuto. Então não se encaixa na prisão temporária, é um caso de preventiva. Na sequência, então, vocês vão escrever a peça no dia da prova de vocês e vão trabalhar, então, a parte fática, né? Que é o primeiro ponto aqui. Então, dos fatos. Aqui você vai expor todas aquelas circunstâncias que a questão já te traz. Então você vai fazer aqui um, né, um resumo desses fatos, trazendo essas informações. Então é uma fiscalização, o Joaquim Melo foi preso, né, ao transpor a fronteira, né, vai detalhar ali, conforme o exercício traz, né, foi apresentado, o laudo apresentou, tratasse cocaína pura, prefazendo cinco quilos, o laudo perificial, verificou-se que o veículo no qual era transportado pertencia a Valéria, que a droga era de propriedade de Luiz. O Joaquim relatou que o veículo era de propriedade de Valéria, prima de Luiz, o qual aguardava o carregamento da droga em fós, para então se encarregar transportá-la no mesmo veículo até o interior de São Paulo, onde Luiz procederia ao preparo e distribuição da cocaína. Em seu relato, o Joaquim indicou o endereço onde se localizava a Valéria. Uma equipe de policiais foi ao endereço de Valéria, que franqueou a entrada na casa onde foi apreendida igual quantidade de cocaína, que também seria entregue a Luiz. No interrogatório, Valéria confirmou a autoria do crime e acrescentou que, juntamente com o Joaquim, era encarregada de transporte da droga entre Paraguai e Brasil. Afirmou que 15 dias antes da prisão, usando do mesmo modo desoperante, haviam entregado a Luiz um carregamento de cocaína na mesma quantidade, que estaria sendo comercializado em São Paulo. Tais fatos também foram confirmados por Joaquim. Joaquim e Valéria foram presos e autuados em flagrante delito, como em curso no artigo 33, com o comitê 35 e 40, inciso 1 e 5 da lei 11.343, e após formalidades encaminhadas ao sistema, permanece à disposição da justiça. Aí explica a conduta do Luiz, que foi indiciado indiretamente, nas mesmas sanções, por não ter sido localizado, e aquelas informações de que ele, né, aqui é importante, né, ele fugiu para um local incerto, com a pretensão de deixar o país, e o temor aqui, né, de que ele, como coautor, né, ele é uma pessoa vingativa, perigosa, que faz parte de uma facção criminosa que comanda esse tráfico interestadual. Essa é a síntese dos fatos. Então, ok, aqui vocês trouxeram, né, com bastante detalhes, tudo o que aconteceu, né, e tem condições aí de receber a pontuação máxima ali nesse item. Agora vamos para os fundamentos, né, então da preventiva, então agora a fundamentação jurídica aqui, com base na legislação vigente, ali no CTP, sobre a possibilidade de você estar, né, pedindo, né, e obtendo aí o decreto de prisão preventiva nesse caso. Então, o primeiro ponto é a materialidade do crime, está demonstrado pelo laudo de perícia, que indicou que se trata de cocaína pura, num total de 5 kg. Então, materialidade, ok. A autoria, o exame revela que Valera, né, em associação, ela e Joaquim, em associação com o Luiz, atuam no tráfico de forma reiterada, aqui então tem uma reiteração delitiva, e essa quantidade, a natureza do produto, da droga, além da sua procedência lá do Paraguai, indicam a transnacionalidade desse crime, né. Então, crime grave, de alta gravidade, em associação para o tráfico, né, sendo cometido por eles. O Luiz, ele foi indiciado como incurso no 33, como já falei, todos são crimes dolosos, 33 e demais aqui, né, que eu já citei, da lei 11.343, todos esses crimes dolosos com pena privativa, muito superior lá a 4 anos, sendo, portanto, aplicável o requisito do inciso 1 do 313. Então, aqui você está citando aí a previsão legal, né, está cumprindo o 312 e o 313, haja vista que se trata de tráfico transnacional de drogas, em associação entre três pessoas. De igual sorte, né, suficientes provas da existência do crime e os seguros indícios de autoria, ou seja, o Fumos Comisse Delict, aqui, reúne as hipóteses de risco à persecução penal, devidamente lá em casa no 312. Preceitua a necessidade da prisão preventiva para você garantir a ordem pública, a conveniência da instrução para segurar a aplicação da lei penal, que é o perigo de, né, de manter livre essas pessoas, né. Então, você está cumprindo esses dois itens. O fato, os fatos narrados apontam de maneira concreta uma necessidade de garantir a ordem pública, considerando a real possibilidade do Luiz, lá, indiciado indiretamente, né, e ainda de posse da significativa quantidade de cocaína, entrega ele dias antes, né, da prisão de Joaquim Valério, ele já tinha recebido uma carga lá de cocaína, dele continuar aquela atividade de comercialização no estado de São Paulo, lá no interior, cabendo ao poder judiciário resguardar, então, o meio social de maiores danos. Não resta dúvida de que a ordem pública ficará protegida com a prisão do Luiz, que é a peça-chave da engrenagem, né. Como eu falei, em grandes operações, né, são usar, é necessário você usar, diante de organizações criminosas, um instrumento da ação controlada, que é um meio de obtenção de prova, para que você possa chegar, então, naquele lá que está no topo, né, que está acima, e nesse caso aqui o Luiz é uma peça-chave, que é quem coordena a ação, né, faz, integra ali a facção criminosa, e que atua no tráfico interestadual da droga. E premente ainda a efetiva necessidade de você assegurar a aplicação da lei penal, dada a possibilidade concreta de fuga, né. Então, o caso, ele traz essa, essa, essa intenção aí do Luiz dele estar empreendendo fuga para outro país. Havendo esse fundado receio, né, é cabível aí o fundamento também da prisão preventiva. O Luiz, por fim, foi indicado como pessoa perigosa, que integra aí, tem contatos na facção criminosa que comanda tráfico entre Paraná e São Paulo, sendo certo que, caso fique em liberdade, poderá impor sérios riscos à instrução criminal. De fato, como que você vai aplicar a lei penal, né, com ele solto aí, e instruir essa investigação. Então, a sua primariedade também, né, não é fundamento para afastar essa presunção de periculosidade e impedir o decreto cautelar, né. Então, mesmo ele sendo primário, não impediria esse pedido e o decreto pelo juiz. Então, aqui você está representando pela decretação da preinventiva do Luiz, com base no 313, 312 e 313-6-1-CPP, para que o juiz, então, né, após ouvido, representando o Ministério Público, peça, então, o mandado de prisão preventivo. Local Foz do Iguaçu, local e data, e aqui você assina como delegado de Polícia Federal. Então, pessoal, esse é o caso prático, né, que vocês têm que se ater. E agora eu vou trazer um outro, vamos fazer um breve intervalo, para eu trazer esse, um outro caso prático aqui, só para vocês terem uma noção também do manejo das peças, né, de representação que o delegado pode estar aí realizando dentro de sua capacidade postulatória. Vamos fazer um intervalinho aqui e a gente já volta.